A gente veio mais uma vez dar o apoio, o co-patrocinador do evento, que é de muita importância, pois a empresa vem desenvolvendo esse sistema, principalmente para atender essa área de atendimento, e com novidades, que é o nosso aplicativo mobile. Esse aplicativo tem a finalidade de dar mais segurança e rapidez entre o gestor, o usuário do sistema, mais o participante. Estamos abertos para o convite, para poder fazer a apresentação, tanto do PrevMobile, que é um produto novo, e o SISCOL, que é para atender a central de atendimento de cada entidade.